Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Um cano de piscina, um pedaço de ferro de expositor de supermercados. Vamos cortar o cano de piscina ao meio, já fizemos esse furo, no qual vamos introduzir o ferro e cortar na medida desejada. Vamos introduzir a porca, desta maneira, usar o martelo e a bigorna para fazer o molde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.